Olá, fofurinhas! Para retomarmos as aulas, nós vamos começar com a correção das atividades relacionadas às habilidades do primeiro bem-mestre, ok? Vamos lá! No exercício 1, pedi o seguinte, transforme os números abaixo em decimais e, em seguida, classifique em decimal exato ou dízima periódica. Bom, para transformar em decimal uma fração, a gente precisa dividir o numerador pelo denominador. Quando a gente divide 3 por 5, o resultado é 0,5, ou seja, é um decimal exato. Quando a gente divide 4 por 3, dá 1,33333. Observe que, após a vírgula, o número se repete e a gente chama isso de dízima periódica. Quando a gente divide 2 por 5, dá 0,4, ou seja, um decimal exato. 5 por 3, 1,66666, dízima periódica. 15 por 5, deu 3. 3 é um decimal exato e, apesar de não aparecer a vírgula, a gente poderia ter escrito 3,0. 12 dividido por 9, 1,13, então é uma dízima também, porque o 3 se repete infinitamente. 18 por 9 dá 2, então é um decimal exato. E 13 dividido por 9 também dá 1 dízima periódica. Pois bem, no exercício 2, era para a gente descobrir qual a fração que originou as dízimas abaixo. Conforme a prova foi explicada, a gente observa primeiro o período da nossa dízima periódica. No A, a gente tem o 35. Então, são duas casas decimais que estão repetindo. Então, a gente vai multiplicar a equação inteira por 100. Multiplicando a equação inteira por 100, vai ficar 100x, e aí a parte da dízima periódica pula para a parte inteira do nosso decimal. Subtraindo essa multiplicação que a gente fez pelo original, resulta em 99x igual a 35, e a gente elimina a parte periódica, porque ela é igual em cima e embaixo. Resultado, então, x igual a 35 dividido por 99, então a fração que gerou essa dízima periódica é 35, é 99 avos, certo? Na letra B, a gente tem já uma parte inteira e tem como período da dízima periódica o 4. Então, a gente vai multiplicar a equação inteira por 10, porque só tem uma casa decimal se repetindo. Quando a gente multiplica por 10, a equação vira 10x igual a 24,4444. Por quê, professora? Porque já havia o 2 da parte inteira. Então, quando a gente multiplicou por 10, o período 4 pulou para a parte inteira e aí virou 24. Subtraindo da original, temos 9x igual a 22, e a gente elimina a parte periódica novamente. Gente, o 9 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a fração geratriz da dízima periódica é 22 nonos. No exercício 3, pedi o seguinte, existem raízes que não são exatas e que pertencem também ao conjunto dos números irracionais. Mas, entre quais números inteiros estão essas raízes? Vamos lá, 75 não tem raiz exata, mas ela está entre duas raízes exatas, que inclusive nós tínhamos essa tabelinha no caderno. 75 está entre 64 e 81. E a raiz do 64 é 8 e a do 81 é 9. Portanto, a raiz de 75 está entre o 8 e o 9. O 17 está entre o 16 e o 25. A raiz de 16 é 4 e a do 25 é 5. O 18 é a mesma coisa, está entre o 16 e o 25, então a resposta está entre o 4 e o 5. A do 79 também está entre o 64 e o 81, então a resposta certa também é entre 8 e 9. O 7 também não tem raiz exata, mas ele está entre a raiz do 4 e do 9. A gente sabe que a raiz do 4 é 2 e a do 9 é 3, portanto a raiz de 7 está entre o 2 e 3. 42 está entre os 36 e 49, portanto a resposta é 6 e 7. 47 está entre 36 e 49, então é 6 e 7 também. E a raiz de 8 também está entre o 4 e o 9, então a resposta seria 2 e 3. Agora, observe aqui, nós vamos colocar esses números na reta numérica. E a forma mais fácil de você encontrar um número na reta numérica é deixar ele na forma decimal. Então, a raiz de 3, a gente sabe que ela não é uma raiz exata, mas ela é aproximadamente 1,7. Observando a minha reta numérica, 1,7 é menor que 2, portanto é a letra F. Quando eu divido 12 por 3, a gente encontra o número 4. 4 está exatamente na letra E. Agora, observe aqui, eu tenho 5 meios negativos. Quando eu divido 5 por 2, dá 2,5, só que é 2,5 negativo. Então, a gente vai para o lado esquerdo do zero e a gente observa que está entre o menos 2 e o menos 3. Então, a resposta é a letra A. Raiz de 10 também não é exata, mas ela está aproximadamente entre o 3 e o 4, então é a letra C. 7 e nonos é a dízima periódica 0,77777. Pois bem, esse resultado está entre o zero e o 1, então só pode ser a letra D. E o 4,9 negativo, já está aí na forma decimal, ele é entre o 4 e o 5, então só pode ser a letra B. Pois bem, o exercício 5 pede que a gente lê as informações e indique se a resposta correta é números racionais ou irracionais. Os números de representação decimal infinita, mas que não possuem período, ou seja, não é periódico, são o quê? Irracionais, porque se tivesse período, seria racional. Os números naturais são números racionais também, e os inteiros, a mesma coisa. As raízes não exatas, elas não são racionais, então elas são irracionais. Os números de representação decimal, e aqui cabe uma observação, decimal exata ou periódica, são racionais. Já os números de representação decimal infinita e periódica, ou seja, as dízimas periódicas, também são racionais. Todas as raízes exatas também são números racionais. Que números não podem ser escritos na forma de fração? Os irracionais. E os que podem ser escritos na forma de fração são os racionais. Agora, vamos classificar alguns números em racionais ou irracionais. Observe que alguns deles aqui são números decimais, tá? Com esses três pontinhos reticências, que significa que o número continua infinitamente. Pois bem, se ele continuar infinitamente através de uma repetição, ou seja, de um período, ele é racional. Agora, se ele for um número decimal infinito, mas que não apresentar repetição, ele é irracional. Então, a letra A, ela não tem repetição, então ela é irracional. A letra B, a mesma coisa, não tem repetição, então é irracional. Agora, observe na letra C. 34, 34, 34, 34 se repete infinitamente, então é uma dízima periódica, número racional. Pi é irracional, espera um pouquinho que a gente já vai relembrar por quê. 0,6666, a repetição é o 6, então é racional. 3,2 é um decimal exato, então também é um número racional. E a raiz de 23, ela não é uma raiz exata, então ela é um número irracional. Observe que o pi, ele é um número que a gente pode dizer que é aproximadamente 3,14, 15, 9, 2, 6, e esses números são infinitos, só que eles não apresentam uma repetição. Por isso que a gente chama o pi de número irracional. Bom, agora vamos lá. Eu vou ler as observações aqui e a gente vai dizer se é verdadeira ou falsa as afirmações abaixo. Todo número natural é também um número racional? Sim, todo número natural inteiro também é um número racional. Toda dízima periódica é um número irracional? Não, ele é racional porque ele pode ser escrito na forma de fração, então essa daqui está falsa. O número pi pode ser representado por meio de uma fração sem aproximação? Não, porque o pi é um número irracional, tá? E os números irracionais não podem ser escritos na forma de uma fração. Onze sétimos é um número irracional? Não, ele está escrito na forma de fração. Todo número em forma de fração é racional. Dez quartos negativos é um número inteiro? Não. Então, apesar de ele ser um número negativo, e os números inteiros podem ser positivos ou negativos, quando a gente divide 10 por 4, dá 2,5, que é um número decimal. E esse número decimal não é um número inteiro, então está falso. Os números naturais, inteiros, racionais e irracionais pertencem ao conjunto dos números racionais? Sim, todos eles, tá? O conjunto maior é o conjunto dos números reais. Para terminar essa primeira parte, entre que números inteiros está inserida a raiz de 39? Pois bem, a gente já sabe que a raiz de 39 não é uma raiz exata, mas ela está entre a raiz de 36 e a de 49. A raiz de 36 é 6, a de 49 é 7. Portanto, a alternativa correta é a B. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.